A oração muda o quadro, encontro paz, orar a Deus, falar com Deus, me satisfaz, falar com Deus, falar com Deus, Que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, aleluia, e ouvir a voz do Salvador, Levanta sua mão e canta, grande, grande, grande é o nosso Deus, Seu amor, aleluia, não tem limite, aleluia, encontro paz, falar com Deus é o que eu preciso nessa noite, Falar com Deus é o que eu preciso, nós precisamos, pois Ele é fonte de poder, Só nele, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver Pra cantar Oh, aleluia, glória a Deus Grandes coisas Ele tem feito por nós O seu amor, o seu amor, o seu perdão, encontro paz, na oração, encontro calma, na oração Oh, aleluia, glória a Deus, na oração, encontro paz, orar a Deus, sai bem a alma, faz bem a alma, falar com Ele, me satisfaz, me satisfaz, falar com Deus, que privilégio, Falar com Deus, que privilégio, falar com Deus, ou aleluia, abrir a alma, ao Criador, senti que os céus, que os céus estão abertos, E ouvir a voz, e ouvir a voz do Salvador, levante sua mão e cante com fé, grande é o nosso Deus, Deus, Woman, seu amor, o seu perdão, ou aleluia, sua girlfriend, são amaldiçoada,cale, ou aleluia, seu amor, o seu amor, não tem limites, em seu perdão,�ção, encontro paz, Falar com Deus é o que eu preciso Oh, aleluia Pois Ele é fonte de poder Oh, glória a Deus Só nele a vida Faz sentido Pois, pois me dá forças Oh, glória a Deus Levanta sua mão e cante Grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus Oh, aleluia Seu amor Não tem Não tem E em seu perdão Encontro paz Paz Me colocarei Os teus pés Em adoração Aleluia Tenho sede Oh, glória a Deus Amém A beleza Oh, glória a Deus Meu Pai Meu Pai Eu te amo Acima de tudo Que meu coração Que meu coração Oh, aleluia É conhecê-lo mais É conhecê-lo mais Tua santidade Glória a Deus Que meu coração O amor Aleluia Aleluia A Tua presença Incomparável Incomparável Eu sou teu filho amado Eu sou teu filho amado Oh, glória a Deus, me rendo, me rendo totalmente a Ti, mesmo com minhas imperfeições, sabes que o meu desejo é Seu. Oh, aleluia, me coloca nele, oh, aleluia, estamos juntos aos Teus pés, oh, bendito é o Teu nome, Senhor, eu sente da Tua presença. Na beleza, oh, glória a Deus, meu Pai, meu Pai, eu Te amo, acima de tudo que meu coração deseja. É conhecê-Lo mais. Então, levante Sua mão e cante adorando a Ele, Tua santidade. Oh, glória a Deus, a Tua presença. A Tua presença. Oh, aleluia, incomparável, incomparável, é, eu sou. Oh, glória a Deus, me rendo. É verdade, mesmo, mesmo, mesmo com minhas imperfeições, sabes que o meu desejo é Seu é Seu é Seu é Seu fiel. Oh, aleluia, Tua santidade. Oh, aleluia, Tua santidade. Tua santidade. Tua santidade. Adore a Ele. Tua santidade. Oh, glória a Deus, a Tua presença. A Tua presença. Incomparável, incomparável, é, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. É verdade Mesmo com minhas Sabes É ser Fiel A ti Minha vida seja ser Consagrada Oh, aleluia Posso Sempre tu por mim Opera A minha alma Mas a minha alma Alago Salvador Minha vida Toma, Senhor Doar Para sempre sim Que meus pés Que meus pés somente vão Pra onde? Onde os santos possam vir Numa eterna canção Minha voz se faz ouvir Contando Minha vida Minha vida Toma, Senhor Glória a Deus Oh, aleluia Seja o meu tempo Seja o meu tempo Já Consagrado em teu labor Que meus lábios Jeová Falem só do teu amor Salvador 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 Aleluia Minha vida Minha vida Toma Para ser o Senhor Tua Toma, ó Deus O meu querer Toma, ó Deus O meu querer Faz o teu Faz o teu Faz o teu Ó Salvador Hoje Hoje Habita O meu ser Aleluia Enche-me Do teu fervor Para cantar Glória Glória a Deus Mais um dia Ele está nos dando Obrigado, Jesus Aleluia Está com a família De Deus Oh, oh Recebe-me Senhor Quando venho Me prostrar Aos teus pés Ó Salvador Hoje Aleluia Salvador No teu sangue puro Minha vida Toma Para ser o Senhor Tua Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Pronto Aleluia Cumprimento Seu irmão Está do seu lado Vamos O Fernando Vai dar a palavra Glória a Deus Glória a Deus Novado Seja o nome do Senhor Vamos ler Salmos Quarenta e seis Quarenta e seis Quarenta e seis Líder de Salmos Aleluia Aleluia A fé A fé perfeita em Deus Todos encontraram Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas Rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Ao rio Por as correntes Alegram A cidade de Deus O santuário Das moradas Do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus a ajudará Ao romper da manhã As nações se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vim de contemplar As obras do Senhor Que desolações tem feito Na terra Ele faz cessar guerras As guerras Até o fim da terra Quebra o ar Corta a lança Queima os carros No fogo Aqui é taivos E sabei Que eu sou Deus Seria exaltado Sobre a terra O Senhor dos Exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Amém Vamos orar Senhor Jesus Que privilégio Que nós estarmos aqui Mais uma vez Reunidos nesta noite No teu nome Pai E podemos levantar Nossas mãos E agradecer Senhor Que o Senhor nos conceder A tua graça maravilhosa Pai bendito Nos abençoe E nos ajude Senhor A nos aproximarmos Mais de ti E reconhecer Senhor Que não somos nada Senhor Senhor Nas nossas vidas Nos abençoe Senhor E nos ajuda A andarmos Neste caminho De perfeição Tomar o controle De tudo Senhor Que for feito Dos louvores Da tua palavra Senhor A ser ministrada Senhor Fica conosco Ó precioso Jesus Em nome De Jesus Cristo Nós te agradecemos Amém Glória a Deus Glória a Deus Cada vez que a minha fé É provada Tu me dás a chance De crescer um pouco mais Se molhar não cantou Vamos cantar de novo Então Glória a Deus Rompendo a Deus Rompendo em fé Amém Aleluia Glória a Deus Amém Novado seja o teu nome Jesus Amém As montanhas As montanhas e vales Desertos e mares Que atravessam e levam Minhas provações Minhas provações Não são maiores Maiores que meu Deus E não vão me impedir De caminhar E se diante de mim Não se abriu o mar Deus vai me fazer andar Vou sobre as águas Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do teu poder Rompendo em fé A cada dia A cada dia Vou movendo O sobrenatural Vou lutar E vencer Vou plantar E colher E a cada dia Vou viver Rompendo em fé Aleluia Cada vez que a minha fé É provada Tu me dás a chance De crescer Um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam Pra perto de ti Minhas provações Não são maiores Que meu Deus E não vão me impedir De caminhar E se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Vou sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do teu poder Rompendo em fé A cada dia A cada dia Vou movendo O sobrenatural Vou lutar E vencer Vou plantar E colher E a cada dia Vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em pé A cada dia vou movendo o sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé E a cada dia vou viver rompendo em fé Aleluia! De fé em fé, de glória em glória Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas Aleluia! Glória a Deus! 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 Aleluia. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caia e então paravam para descansar e na madrugada a seguir de volta a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. Três dias passaram e então, ali conseguiam chegar, no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os céus ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão, nesta hora, começou a chorar. Isaac perguntou, meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, pra si Deus proverá. Levante sua mão. Proverá, 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 meu filho cordeiro, pra si Deus proverá. Proverá, 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 meu filho cordeiro, pra si Deus proverá. O velho Abraão preparou, com todo o cuidado, o altar. Colocando a lenha em ordem, pra o fogo pegar. Pegou o menino, amarrou. Deitou sobre o altar, então. Estava bastante afiada, a arma na mão. O velho Abraão, sem a fé, do plano de Deus não fugiu. Estava de força cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele, um anjo brador, não faças nada ao filho seu. Pois agora, ô senhora, eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, 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 proverá. Irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, proverá, proverá. Proverá, proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Ele é o nosso provedor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir com fé? Com força. Ele merece o melhor. Vamos ficar de pé um pouquinho? Glória a Deus. Deixa Deus te ajudar. Ele é o provedor. Ele é o ajudador. Ele sabe melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem te ajudado? Tem nos ajudado, né? Por isso estamos aqui de pé. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deixa Deus te ajudar. Ele tem ouvido a tua oração. Aleluia. Aleluia. Conta pra Ele onde está a tua dor. Fale com Ele. Pra tudo Ele tem a solução. Aleluia. Agora é só uma questão de tempo. Ele está neste momento intercedendo por você. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te ajudar. Entrega pra Ele o meu coração. Aleluia. Olha, acredita e tenha fé. Ele não muda a solução. A solução da tua vida. Oh, vamos cantar todos juntos. Oh, aleluia. Deixa Deus te ajudar. 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 Ele leva pra Ele o meu coração. Oh, aleluia. É verdade. Hoje a gente tem a fé. Ele não muda. Ele não muda a solução. Ele não muda a solução. Oh, aleluia. Vamos cantar todos. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te ajudar. Ele não muda a solução. Ele não está na cruz. Ele está vivo e quer te abençoar. É verdade. Conta pra Ele onde está a tua dor. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Oh, aleluia. Amém. Agora é só uma questão de tempo. Ele está neste momento intercedendo. Por você. Por você da internet também. Levante sua mão. Deixa Deus te ajudar. Ele está aqui. Entrega pra Ele o teu coração. Olha e acredite. Ele tem a fé. Não duvide. Ele não muda a Ele. É somente crer. Ele não muda a solução. Para a tua vida. Deixa Deus te ajudar. Te ajudar. Te ajudar. Pega pra Ele o teu coração. Oh, aleluia. Pode acredite. Ele não muda a solução. Para a tua vida. Para a tua vida. Para a tua vida. Para a tua vida. Que segurança. Sou de Jesus. Eu já desfruto. Gosto. 297. Sou por Jesus. Herdeiro de Deus. Ele me leva. A glória do céu. Canta minha alma. Canta. Canta. Minha alma. Oh, aleluia. Aleluia. Canta. Canta. O Senhor. Rende-lhe sempre. Rende-lhe sempre. Artente, amor. Ao seu amor. Eu me submeti. E extasiado. Então me senti Anjos descendo Trazem dos céus Ecos da excelsa Graça de Deus Levante sua mão e cante com a sua alma Canta Oh, aleluia Por mais um dia Pela vida eterna Pelas provisões Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-me sempre ardente Oh, aleluia Sempre vivendo Em seu grande amor Me regozijo Em meu Salvador Esperançoso Vivo na luz Vivo na luz Oh, que bondade Oh, que bondade E acorde E acorde Canta minha alma Canta 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 ao Senhor Oh, glória a Deus Rende-lhe sempre Rende-lhe sempre ardente louvor Uma doce canção Porto hoje Ao barco que parte Brascião Não terá pranto Nem clamou Só um grande louvor Ao cordeiro Ao cordeiro Que me rescatou Oh, aleluia Seu destino Será A santa cidade Onde o sol Jamais se forá Só existe Aleluia Aleluia É um caminho A esta terra De amor Oh, aleluia Uma doce canção Uma doce canção Se ouve no porto Porto hoje Ao barco Que parte Brascião Não terá pranto Nem clamou Só um grande louvor Aleluia Que nos resgatou Oh, glória a Deus Aleluia Seu destino Será A santa cidade Onde o sol Jamais se forá Só existe Um lugar Se tu queres Viajar Nesta terra De amor De amor De amor Vamos aplaudir Vamos aplaudir Com fé Com força Com gratidão Aleluia Aleluia Seu destino Seu destino A santa cidade Onde o sol Jamais se forá Aleluia Só existe Só existe Um lugar Se tu queres Viajar Nesta terra De amor E de amor E de amor E de amor Bendito salvador Viemos 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 para te encontrar Para nos prostrar Aos teus pés Amém Para te adorar Amém Porque o senhor É bom Amém E porque as tuas Misericórdias São para sempre Amém Bendito é o teu nome Senhor Amém Bendito é o teu nome Santo é o teu nome Tu és maravilhoso Amém Nós te agradecemos Pela vida Amém Pela saúde Amém Pela paz Amém Pela comunhão Com o senhor Amém Pela tua direção Pela tua guarda Amém Pela tua proteção Amém Pelo pão nosso De cada dia Amém Pelos filhos Pelos pais Pelos amigos Pelos irmãos Pelos problemas Também dizemos Graças a Deus Pois a vitória É nossa Pelo sangue De Jesus Amém Te agradecemos Por tudo Amém Porque sabemos Que em tudo Os teus propósitos São manifestados Em nossa vida Amém Abençoe os nossos Amigos E abençoe os nossos Inimigos Também Ser misericordioso Com todos Amém Em nome do senhor Jesus Nós oramos Amém Senhor Amém 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 O senhor nos abençoe Amém Nós vamos ler Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Queria pedir para o irmão Léo Para aprender o irmão Léo Eu acho que é o hino 397 Do cantor cristão 397 Que é um hino que o irmão Brana gostava muito Benditos laços Benditos laços Que une os nossos corações Em amor cristão É um hino que o irmão Brana Gostava de cantar Na finalização dos cultos Muito bonito E eu Gostaria que Que fosse até revisto Esta questão De hinos Vou falar aqui E falar nas demais igrejas Porque há uma coletânea de hinos Que o irmão Brana amava cantar E eles foram ficando para trás Ficando para trás A gente vai Vendo outros Hinos novos Mas é bom mesclar Voltar lá E misturar Não é? Amém? Amém Glória a Deus Vamos ler A partir do verso primeiro Portanto Nós também Pois que estamos Rodeados De uma tão grande nuvem De testemunhos Testemunhas Deixemos Todo Embaraço E o pecado Que tão de perto Nos rodeia E corramos com paciência A carreira que nos está proposta Olhando para Jesus Autor e consumador da fé O qual pelo gozo O qual pelo gozo que lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando a afronta Assentou-se a destra do trono de Deus Considerai pois aquele que suportou Tais contradições dos pecadores contra si mesmo Para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos Ainda não resististe até o sangue Combatendo contra o pecado E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos Filho meu Não desprezes a correção do Senhor E não desmais quando por ele fores repreendido Porque o Senhor corrige ao que ama E açoita a qualquer que recebe por filho Se suportais a correção Deus vos trata como filhos Porque que filho há A quem o pai não corrija Mas se estáis sem disciplina Da qual todos são feitos participantes Sois então bastardos E não filhos Amém Abençoa-nos Com a tua palavra Será que tem alguém que tem coragem de dizer? Abençoa-nos Com a tua palavra No nome de Jesus Amém Amém Assentai-nos Glórias ao Senhor Olha quem está ali Irmã Bastinha Deus te abençoe A senhora dá um abraço apertado lá no irmão Manuzinho por mim Viu? Está certo? Outro dia eu vi o Ismael Foi ali Almoçamos juntos ali Deus abençoe Amém Glória a Deus É conterrânea do irmão Francisco Lá de Catolé do Rocha Fala em Catolé do Rocha O irmão Francisco fica feliz na vida Agora isso aqui tem uma coisa Irmã Bastinha Ele não quer voltar para Catolé mais não Não sei porquê Elejei para mandar ele para Catolé Ele não quer mais Quer ir irmão Elias para Catolé? Também não Irmão Marivaldo também é de Catolé Marinaldo Também não quer ir Olha o cambada de gente de Catolé ruim de serviço Quer ir mais não Irmã Maria para Catolé? Também não Nem você irmã Tica Também irmã Bastinha Ficou a senhora sozinha agora Que coisa Me deixaram a senhora só Muito bem Que distância estamos do céu E que distância estamos do inferno Essas são duas coisas que nós precisamos Ter consciência Do lugar onde estamos Para nunca nos esquecermos E entrarmos Sairmos de um e entrar em outro Nós temos aqui A escritura que diz que nós estamos rodeados De uma grande nuvem de testemunhas Eu vou explicar isto De acordo com a mensagem do profeta Adoção Volume 2 O irmão Brana disse O mundo em que nós vivemos Ele comparou isto como um grande vale Por onde todos os seres humanos atravessam Ele disse Bem próximo a este vale Onde todos nós estamos passando No lado direito Existe uma trindade Do lado esquerdo Também existe uma trindade Você tem uma trindade Composta por Deus Trindade estou dizendo Três classes diferentes Três grupos Vai pensar em trindade como três pessoas São três grupos Aqui está Deus Os seus anjos E aqueles que partiram desta vida Salvos Estão deste lado Aqui está o vale que nós estamos passando E aqui do lado direito Está aqueles que partiram daqui Salvos Estão os anjos E está Deus Do lado esquerdo Estão aqueles que atravessaram por este vale E passaram para outra vida Perdidos Estão os demônios E por último Satanás Lúcifer Então aqui estão três grupos distintos Estes que passaram por aqui Tanto os do lado direito Como os do lado esquerdo Foram influenciados Por um destes dois lados Deus envia seus anjos Eu quero voltar nisto aqui Porque isto é muito bom Muito maravilhoso O irmão Berna disse Quando você nasce Deus envia um anjo Para guardar a sua vida Toda a sua vida Desde que você nasce Até que você retorna Isto é Se você é uma semente eleita Vou lembrar Que ímpios Não tem anjos Tem companhias de demônios Estou falando daqueles que serão salvos Porque a Bíblia é clara em dizer Que anjos De Deus São espíritos Ministradores Que trabalham Em favor Dos que vão Herdar a salvação Preste bem atenção Então Deus Libera Estes anjos E o irmão Berna vem e disse Você presta atenção Que um anjo Vem Ele não vem E abandona você E volta Não Ele vem E arma um acampamento Ao seu redor Por isso a Bíblia diz O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Daqueles que o temem E os Eu não ouvi E os Quem não jantou Fica calado Quem comeu Quem almoçou hoje E os Muito bem Então aqui estão Deus Liberando anjos Para influenciar Então quando nós saímos daqui Nós não estamos O irmão Berna falou isto Quando o irmão Berna Teve a visão Além da cortina do tempo Ele estava na cama Com a mão na cabeça E ele viu Quando ele deixou O seu corpo E foi para outra dimensão Ele disse Sabe qual a distância Estava seu corpo E a dimensão Que ele havia entrado Não dava mais do que sete metros Sete metros É Talvez Daqui naquela parede Isto aqui tem vinte e dois metros Então se eu estou aqui Mais ou menos no meio Eu estou A onze metros Eu vou medir aqui Um Dois Três Quatro Mais ou menos aqui Sete metros Qual a distância Que ele estava Aqui na cama E a dimensão Em que estavam os salvos Ele disse Menos de sete metros A ponto de Dali Eu olhar Ver meu corpo aqui E eu não querer Voltar para aqui Para este corpo Então Desta dimensão Para onde estão Todos os salvos Que eu estou falando Está a menos de sete metros Isto é de tal maneira Que se você olhar A Bíblia No Velho Testamento No Velho Testamento Quando Jesus Ainda não tinha Efetivado O plano da redenção Os espíritos Das pessoas Que saiam Desta vida Para outra Eram chamados E eles voltavam É assim ou não é? E tão próximo Que está Aqui está Hoje Depois da morte Sepultamento E ressurreição De Cristo Ele tomou as chaves Ele governa Este mundo E não permite A ponto de você Ver que no Novo Testamento Não há uma só Escritura Que faça Proibição Da invocação Dos espíritos Dos mortos Porque eles não vêm Mas eles estão Tão próximos De nós Que quando nós Aqui Olhamos para a Bíblia Eu não sei se você Tem esta Esta experiência Mas você começa A falar A ler Sobre a vida Dos heróis Da fé De Paulo De Abraão De Estevão Você vai sentindo Uma aproximação Parece que o irmão Brana disse Que era como se Deus deixasse eles Sair na sacada Assim Sabe o que é A sacada da casa Parece que eles vão Assim até a divisa Parece que eles estão Querendo se apresentar E dizer Eu estou aqui Se espelha em mim Olha em mim Olha para o meu testemunho E quando você olha Para um daqueles Que entrou na cova do leão Que entrou na fogueira Você quando olha Para um que orou E o mar abriu E um que parou O sol A sua fé É aumentada Ou diminuída Porque isto é uma coisa Que está aqui Ao nosso redor Então quando você Lê Hebreus capítulo 11 Paulo vem falando Todos aqueles Que alcançaram Testemunhos pela fé E diz Eles estão Ao nosso redor Então o testemunho Deles Nos estimula Mas do outro lado De cá Existe uma multidão Que passou Para o outro lado Que são pervertidos São espíritos Olha Que foram influenciados Por demônios E passaram aqui na vida Aqui na terra Por exemplo Um Hitler Um Elvis Presley Um Michael Jackson Um não sei quem Um pervertido Um fumante Um cachaceiro Que aquelas pessoas Olham para aquilo E se inspiram Na vida deles Para viverem Mas eles Foram influenciados Por demônios Que por sua vez Receberam ordens De Satanás De Lúcifer Para influenciar Os que atravessam Neste vale Vocês estão me entendendo Mas tudo No mundo Invisível Você não Precisa pensar Que eles estão A uma distância Muito grande De nós Eu vou voltar Aqui Novamente Para você Lembrar Eu vou dar Alguns testemunhos Aqui Nós temos Em Recife O irmão Gilvan E o filho dele Mexendo Numa tomada Foi Tomou um choque Tão violento Que Simplesmente Se estirou No chão Como morto E ficou Por alguns minutos Como morto E a mãe Gritou De maneira Desesperada Pedindo socorro E o vizinho Pensou até Que era Uma briga De marido E mulher E correu lá Para ajudar Quando chegou lá Viu a criança No chão Morta Estava morta E a mãe Gritando E a criança Daqui um pouquinho Novamente Abriu os olhos Quando ela Abriu os olhos Sabe o que Ela falou Por que Vocês me chamaram Eu estava Entrando Num lugar Onde havia Flores E pássaros Cantando Tinha acabado De tomar um choque Ali Onde ele estava Ele disse Mas eu ouvi A voz de vocês Gritando por mim E voltou Estou dando Para você ver A distância Como é perto Você ouve O irmão Brana Dar esse testemunho Que a mulher dele Morreu Ele chegou No hospital Ela estava Coberta Com lençol Ele tirou O lençol E gritou Deus Permita Que ela volte A falar comigo Ainda que seja Pela última vez E ele gritou Amor Amor Volte E ela Abriu os olhos Ela disse Por que você Me chamou Eu havia Acabado De passar Para uma terra Onde há árvores E pássaros Cantando E onde não havia Dor Nem tristeza Ela ouviu A voz dele Chamando Aí ela Vira para o próprio Marido E disse Billy Você tem Pregado Sobre este lugar Mas você Não sabe Nada A respeito Dele Porque ele É muito Muito mais Maravilhoso Do que você Imagina Que distância Era Que distância Estava Ela Do marido Eu sei Que não pode Eu Se vocês Me permitirem E ninguém Vai sair daqui Com bobagem Na cabeça Mas é a verdade O irmão Brana Entra no desespero Quando a mulher Dele Partiu E ele Estava Desesperado Inconformado Vocês podem Ler Isso E daqui Um pouquinho Ele está Dentro do quarto E ele sente A mão da esposa Bater no ombro dele Que distância Ela estava Ela bate No ombro dele E ele Acende a luz E não vê mais Ninguém Então preste Atenção Que nós Estamos Vivendo De um Perto De uma Dimensão Rodeada De testemunho Que é muito Mais próxima De nós Que você Pode imaginar Agora eu quero Dizer para você Que distância Está O inferno De você Você talvez Não perceba Mas o diabo Está mais perto De você Do que você Possa imaginar Na linguagem De Pedro Ele disse Que ele Anda ao nosso Redor Não é assim? Derredor Bramando Como leão Buscando A quem Possa tragar Então você Preste atenção Você está Aqui Você está Aqui Bem aqui Na sua frente Tem uma mulher Seminua Insinuante Você percebe Que há um espírito Ali Qual é a distância Que aquele diabo Está de você Você está Pensando Que o inferno É lá O inferno Está aqui Os demônios Estão aqui Juntinhos Quando você Está dentro De casa Que surge Uma tempestade Dentro de casa De palavras De grosseria Que distância Está o inferno De você Qual é a distância Você está pensando Que tem gente Expulsando demônio Ai Diabo O inferno O inferno É aqui Você só Empurra ele Para trás Volta Para lá Mas você Percebe Que a A dimensão Dos salvos Está perto De nós Irmão Bernardes Tudo trabalha Em ciclo Bem perto Em círculo Bem perto Como também A dimensão Dos perdidos E aonde A dimensão Dos demônios Estão Também está Bem próxima De nós A ponto De uma Palavra Dita a você Te faz Ficar agitado De onde Procedeu De que distância Estava A ponto De atingir Uma pessoa Que está Falando com você Então Próxima Você para Diante de uma Televisão E se Assenta A televisão Talvez Esteja A dois Métodos Diante De você Quando Você se Levanta Os hábitos E as Influências Dali Saltaram E entraram Na sua Vida E dali Você levanta Com vontade De fumar Com vontade De beber Com vontade De brigar Com vontade De adulterar Com vontade De vestir Conforme Aquela Artista Qual era a distância Do inferno De você Por isso Nós precisamos Ter consciência Sabe Que a gente Olha para as Pessoas E o irmão Brana diz assim Na verdade Eu estou aqui Eu nunca te vi E você nunca Me viu Nós estamos Vendo apenas O corpo físico Mas por trás De mim E de você Tem alguma coisa Influenciando Ou anjos De Deus Ou demônios Vocês estão Me entendendo? Estão Entendendo? Quando o irmão Brana Falou sobre As dimensões Ele disse Vivemos aqui Luz Matéria E tempo Ele disse A próxima dimensão É a quarta dimensão É uma dimensão Científica É uma dimensão Que prova Que além Daquilo Que se vê Existe algo Ele disse Então Há vozes Há imagens E ele disse Que todas As doenças Todas as Enfermidades Doenças São o que? Não são demônios Do estado físico? São ou não? São ou não são? Ele disse Todas elas São aqui Da quarta dimensão E de onde? Como é? Que distância Você acha Que elas viajaram No espaço Por um período De milhões de anos Para atingir seu corpo? Não estava bem pertinho Entrou em você Entra uma virose Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Quem é que está Me entendendo aqui? É tão próximo Tudo é tão próximo De nós Que a Bíblia É tão clara Nós não vamos No arrebatamento Pegar um avião Que eu daqui Para Brasília Gasto duas horas Daqui para São Paulo Gasto três horas Para entrar Do outro lado É assim É um abrir e fechar De olho Quando uma pessoa Deixa este corpo Quanto tempo Ele passa viajando Para chegar lá? Fechou o olho Aqui Já entrou no outro corpo Já está do outro lado Você está me entendendo? É tão próximo Que tudo está Tão próximo de nós E aí As pessoas não entendem Eu gostei De uma explicação Do irmão Jorge Smith Que ele estava pregando Lá no sul Falando sobre música Ele disse Preste atenção O diabo foi Líder de cântico Nos céus Pode pegar Ezequiel 28 Que todas as sortes De instrumentos Ele era o líder É verdade? É verdade Ou não é verdade? Veja Ele disse Quando você está Sentado aqui Deixa eu pegar aqui Para tocar aqui Que distância você acha Que o diabo está de você? Se você não perceber Se você não Não tiver Domínio Aquela unção Daquele espírito Que fez com que o rock Com que certos ritmos Com certos gostos Atinja a sua vida E você sem perceber Começa a entrar naquele ritmo Você quer ver uma coisa? Olhe para o comportamento Dos músicos Como eles estão tocando Se eles estão na bateria Daqui um pouquinho Eles estão Eles perceberam? Você pode olhar Os teclados Os tecladistas Como eles Eles amam Daqui um pouquinho Eles estão fazendo Tudo aquilo Sem perceber A distância De quem Está Os influenciando Influenciando Seus dedos Influenciando Seus movimentos Influenciando A sua voz Vocês viram Nós fomos cantar Aqui no culto De quinta-feira À noite Fomos cantar O que? Porque ele vive Tinha tanto ritmo Que nunca foi o ritmo Daquele hino Mas que pressa Aqui Por que Que os ritmos São tão acelerados Aí eu disse Peraí gente Peraí um pouquinho Diminui o ritmo Me deu uma nota Mais alta Não foi assim? Quem estava aqui Quem se lembra? Por que Os ritmos São assim? Porque as pessoas Não percebem A presença De quem Está tão perto Dele Deixa este Doce espírito Dominar Este ambiente Deixa que os ritmos Sejam dirigidos Por Deus Você precisa entender Que nós viemos aqui Para adorar a Deus Para cantar Para Deus Para louvar a Deus E tudo isto Precisa obedecer O critério de Deus Mas lembre-se São os ritmos Que dão as pessoas A influência Aí eu vou parar Vou parar Para você ver Irmão Jorge disse assim Você ouve um rock Você tem vontade De tirar a roupa Você tem vontade De ser rebelde Você tem vontade De brigar Você tem vontade Você não percebe Que você está Tendo aquilo Porque quando Isto é científico Irmãos Quando se põe Um rock Num curral De vacas Elas escondem O leite Elas ficam Tão agitadas Pelo ritmo Da música Que esconde O leite Elas não Nem leite Elas produzem Elas são incapazes De produzir Se você põe Perto das plantas As plantas Também não se sentem Bem E você Sem perceber A verdade Que muitas coisas Na nossa vida Eu paro aqui Para dizer assim Quem é que mora Perto de vizinha Que liga o som Bem alto Lá perto da sua casa Chega Treme a sua casa Você sente o que? Você não sente Uma agitação Dentro de você? Sente ou não sente? Você sente Você vê Que há alguma coisa Que está incomodando Não é porque você É crente Que você não quer Ouvir aquela música Não é que aquilo Balança Aquilo está lá dentro De alguma maneira Te choca Com a sua natureza Porque o que nós Queremos é paz Nós não estamos Atrás de agitação Portanto não estamos Atrás de agitação Também nos cânticos Há momentos Que nós cantamos Porque há cânticos De todas as naturezas Há cânticos De adoração E há cânticos De encorajamento Sou um soldado Não vivo ao léu Meu comandante Mora lá no céu Estou te empurrando Para frente Estou fazendo você Enfrentar qualquer circunstância Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se travar Quer dizer Eu estou firme aqui Como soldado Desta cruz Mas você sabe Que nós estamos falando Que nós olhamos Para todas Estas coisas De todos os lados E entendemos Quando é que Deus Está dirigindo Uma coisa E quando é que Uma coisa Não é dirigida Por Deus E é apenas Uma movimentação Então se toca Determinados Eu não estou Olha É uma coisa ruim É uma coisa ruim Porque eu sei Que eu estou na internet E aí daqui um pouquinho Você fala uma coisa E vira outra Mas quando você vê Certos comportamentos Que as pessoas Não sabem se aquietar E não sabem manifestar E não sabem entender O lugar que estão Você simplesmente Sabe que classe de espírito Que aquilo está atuando ali Se você está contra Hinos alegres De maneira nenhuma Mas nós estamos contra Certos cânticos Que apenas trazem Uma agitação E o irmão Brana Diz Você quer ver As pessoas Ficam tão agitadas Quando está cantando Mas quando a palavra Está sendo pregada Elas dormem Quando 146 da mensagem A era de Pérgamo O profeta diz Eu gostaria de perguntar Vocês estão entusiasmados Com os hinos? Não Não perguntou isso Ele disse Eu gostaria de saber Quantos aqui Estão entusiasmados Com a palavra Os hinos É simples Os hinos Se põem uma bateria ali E os hinos Se empurram com a guitarra E um contrabaixo ali O negócio Todo mundo Fica entusiasmado Eu quero saber O quanto a palavra Te entusiasma O quanto você Olha para a palavra E daqui um pouquinho Você diz Mas engraçado Eu estou aqui E não sou daqui E eu quero dizer E eu quero dizer a você Nosso lugar é tão perto daqui Que eu queria chamar A cada crente aqui Hoje à noite Para não desistir Porque é muito próximo Se você está achando Que o céu É um lugar Muito longe Se você está achando Que Deus está longe De você Não Deus é socorro Presente Na hora Da angústia Está aqui O céu Está próximo De você Agora Eu quero dizer A você também Que você deve Prestar atenção Em duas coisas Que o profeta De Deus Diz Você deve Fugir do inferno E você deve Virar para o céu Eu gostaria De perguntar Quantos aqui Gostariam Que Deus E seus anjos E os santos Que estão na Bíblia Influenciassem A sua vida É simples Quando você vê Uma mulher Que responde O marido Não foi Maria Que influenciou ela Não foi Sara Que influenciou ela É mais fácil Ter sido Uma Jaqueline É mais fácil Ter sido Uma artista Quando você vê Um homem Agir contrário As escrituras Você sabe Quem é que Influenciou Esta pessoa Agir desta maneira De que lado Fomos influenciados Então você Começa a ver Que há pessoas Que estão sendo Movidas Por espíritos Aliás Há pessoas Não Todas as pessoas Ou uma é influenciada Por um lado Ou pelo outro Mas de alguma maneira Estamos aqui Sendo influenciados Ou por Deus E pelos seus anjos E pelos testemunhos Dos santos Ou você é influenciado Por demônios Pelo diabo E pelo testemunho De pessoas ímpias Que cruzaram Por esta vida E isso você vê Claramente Por que as pessoas Estão se tornando Sodomitas Porque aqueles demônios Que fizeram Aquelas pessoas Serem Sodomitas Estão aqui Mas por que Que há pessoas Aqui interessadas Em arrebatamento Porque o espírito Que influenciou A Enoque Andar com Deus Está influenciando Você andar com Deus Também Quero perguntar Por que Que você enfrenta Provas Dificuldades Por que você Olha para a Bíblia E vê um Paulo Cadeias Prisões Naufrágios Doenças Nada parava Aquele homem E você diz E o que é Que vai me parar Porque em todas As coisas Somos mais Do que vencedores Eu disse Eu disse ontem A noite Numa reunião Aqui com os Obreiros Eu disse Engraçado Por que Que o Judas Estava junto Com Jesus E não Aproveitou Para escrever Uma história Diferente Judas Discípulo Tesoureiro Deveria ter Escrito Uma história Diferente Poderia hoje Estar escrito Assim E houve Um homem Que cuidava De todos Os recursos E dinheiros Que entravam No ministério De Jesus E ele Foi fiel A Cristo Até a morte Mas não Escreveu Assim Por que Você entende Se você quiser ler Leia o Salmo 109 Diz Porque Satanás Estava a sua mão direita Quer ler? Salmista Já tinha dito Lá no Velho Testamento Para você entender Que isto é uma coisa Tão séria Porque as vezes Eu estou aqui No puto E sinto Demônios Se manifestando Dentro da congregação Pensamentos Vindo de lá E me atinge Eu estou lhe dizendo A verdade Quantas vezes Sabe Você sente Uma onda De pensamentos De coisa Vindo de um determinado lugar Tentando te bombardear Como aquele feiticeiro Na Alemanha Sentado ali Olhou para o profeta Estava lá Mexendo os seus palitos Fazendo feitiço Querendo que o profeta Latisse no púlpito Para você entender A que distância Estamos destas coisas Estes dois mundos Estão aqui Agora eu quero lembrar A você Mais uma coisa Preste atenção Quando você Vê qualquer coisa Que não combine Com a Bíblia Não tenha dúvida Eu quero dizer A você Que hoje a noite Estamos sendo chamados A nos despojarmos Das coisas erradas A não aceitarmos Nada errado Na nossa vida A não acomodar Pecados Na nossa vida A não dar desculpas Amarelas E dizer que nós Somos a si mesmo Somos a si mesmo Como? Nós viemos aqui Foi para manifestar A Deus E a sua palavra Nesta hora A igreja de Jesus Cristo Veio aqui Foi para ser luz Disse o profeta Que neste vale Onde passa trevas E trevas E trevas E trevas E demônios De vez em quando Passa uma fagulha De luz Ele diz É você Que vem lá Com esta luz De Deus Passando aqui O mundo não te entende Mas você Brilha Você quer ver? Por que que Judas Estava assim? Se você já olhou No livro de Zacarias Houve um sacerdote O nome era Josué E Satanás Estava à sua direita E ele estava lá Vocês já viram isso? Bem próximo Do sacerdote Na hora da administração Tentando impedir Você acha que Vinha aqui no culto Nós estamos aqui Numa brincadeira? O diabo É fácil Virar um culto deste É fácil Pegar uma pessoa Complexo Pensamentos E jogar um monte De besteiras E o irmão Brana Diz Nós precisamos Ter cuidado Eu não vim aqui Pregar teorias Denominacionais É isto que é O grande problema Olha O grande nó É este Escuta aqui Eu preciso ouvir De Deus Eu preciso ouvir De Deus Eu preciso ouvir De Deus Eu preciso da palavra Eu não posso Basear meu sermão Em pensamentos Teológicos Ou em que Alguém diz Por isto é que Eu creio Em William Brana Como profeta Porque ele recebeu Do Senhor Ele buscou As raízes O que é que o Senhor Está me dizendo? Ele ia ver Se estava aqui na Bíblia Se era Isaías Jeremias Ou era Paulo Ou quem é que Tinha falado Para poder transmitir E com segurança Então posso aqui Vir e dizer Isto é assim Diz o Senhor Agora o camarada Passa o dia na internet Escutando Denominacionais pregar Depois vai pregar O que é que ele vai pregar? Agora tem Satanás estava A mão direita Do sacerdote Josué E o anjo do Senhor E o Josué Estava com a roupa suja Foi necessário A intervenção Sobrenatural De Deus Para limpar Mas você veja Onde é que estava Bem próximo Vocês já leram isso? Eu posso ler Com vocês Vamos ler Primeiro salmo 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 109 É 109? É É Vejam só Acharam? Amém Quem está dormindo Diga amém Eu só tenho alguns Dormindo Vai já acordar Glória a Deus Aqui Vamos ler do verso 5 em diante Deram-me mal Deram-me mal pelo bem E ódio pelo meu amor Isso é próprio de demônios Você peleja para fazer o bem Para as pessoas Tratar bem Tratar como irmão Cuidar Daqui um pouco você recebe um coice É Deus? Vamos lá Seguir Veja Verso 6 Põe acima do meu inimigo um ímpio E Satanás esteja a sua Que distância? Vocês lembram? Quantas vezes o profeta William Brana veio à plataforma Pregando com o intérprete O intérprete vinha e ficava aqui O irmão Brana disse Aqui não Aqui é o lugar do anjo do Senhor Vocês lembram disso? Estava lá o lugar do anjo Ele sabia que aquele era o lugar do anjo Você fica do outro lado aqui Aqui da minha direita vai ficar o anjo do Senhor Mas para um ímpio Satanás também fica lá Então esta escritura aqui Fala a respeito de Judas Veja aqui Verso 6 Diz Satanás esteja a sua direita E quando for julgado Saia condenado E em pecado se lhe torne a sua oração Sejam poucos os seus dias Morreu jovem E outro tome o seu ofício Você pega Atos capítulo 1 Quando Pedro vai falar sobre Capítulo 1, capítulo 2 Quando vai falar antes da descida do Espírito Santo Pedro se refere a esta escritura E diz É necessário que coloquemos outro no lugar dele Para tomar o seu ofício Porque está escrito que seria assim Então isto já era profecia Davi já estava vendo O que haveria de acontecer E aonde estaria o diabo Então não tem como escrever outra história Se não é esta Sabe A história que escreveu foi esta Assim E o Judas Era um tesoureiro Que roubava o dinheiro De Cristo A história foi escrita assim E ele com um beijo Traiu o filho de Deus Sabe porquê? Porque o diabo estava do lado direito dele Você não quer o anjo do Senhor Do seu lado em vez de Satanás, não? Eu gostaria que cada crente lembrasse disto Que nós temos uma presença sobrenatural Ao nosso redor Que o inferno não está longe de você De vez em quando você chega numa casa Quando você entra Você sente a presença maligna Alguém já sentiu isso aqui? Quando você olha para uma pessoa E você percebe do semblante dela Um semblante maligno Já aconteceu com você também? Isso é assim Eu já cheguei em lugares Que eu não consegui dormir à noite De tanta presença de demônios De assassinatos Que estavam premeditados para acontecer Demônios Eu estou chamando estas coisas aqui É para você lembrar Que nós podemos atrair Para dentro da nossa casa E da nossa vida Com as nossas ações Ou Deus ou Diabo E eu estou querendo Lembrar a você Que a mensagem O sinal A aplicação do sangue É exatamente para fazer isso É para fazer o anjo da morte Não ter oportunidade De entrar na tua casa Ou você guarda dentro da tua casa Uma atmosfera limpa Ou Satanás se sente no direito O irmão Brana disse Uma pessoa com pecado escondido Na vida dela Satanás tem direito De ficar ali O irmão Brana disse Você pode orar Pode ungir com óleo Pode clamar Pode fazer o que você quiser O Diabo não vai sair Porque ele tem direito De ficar ali As pessoas o convidaram Para entrar ali Ele não sai A menos que você diga Eu não quero mais você Na minha companhia E você grite Deus tenha misericórdia de mim Aleluia 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 Isso é como se eu voltasse na história Mas não quero falar Sobre aquele domador de cavalos Ambos estão ali Para propósito Então quando eu venho Falar sobre estas coisas Eu gostaria que você Observasse a sua história de vida Quem é E por que que é Que você tem as reações Que você tem Os hábitos que você tem Ah, eu não consigo Deixar de olhar Para uma mulher Por quê? Por quê? Por que que você não consegue Deixar De olhar Para mulheres seminuas? Hein? Por que que você não sabe Guardar seus olhos? Por quê? Você sabe me dizer? Diga para mim Que você está cheio Do Espírito Santo Não São demônios Que estão bem ali Jogando influência Na sua vida Mas o irmão Bruno Diz Se Deus está ali Você vira a sua cara Foi assim Ou não foi Que ele falou? Se você está Influenciado Pelo lado de cá Deus pega e diz assim Olha, não olhe Isto coloca você Num lugar perdido Isto abre um buraco Na sua vida Isto não é só mulher Não Isto é internet Viu? Clique aqui Para você ver O que que você vai ver Sabe Sabe aonde Sabe aonde estão Demônios Olha lá Dentro do seu quarto Olha lá No seu Naquele aparelhinho Ali Você está pensando Que o diabo está longe Está bem ali Bem pertinho Ali Só você fazer assim Aonde é que ele está Está ali Naquela caixinha Bem pertinho Ali Este é o problema E você acha Que o diabo Veio para te ajudar Não Ele Isto é assim Meus irmãos Ninguém pega peixe Sem botar uma isca Não Tem sempre uma isca Uma mulher Um prazer Um entretenimento Só que ele não vai mostrar Para você Que depois tem um ferro Na sua boca Depois você vai chorar Gemer Passar aperto E sofrer o resto Da sua vida Mas Deus quer dizer Uma coisa para você Tudo que Deus faz É sem traição E o que ele Te mostra aqui E diz Você pode Passar por um momento Aqui Mas por trás De cada luta De cada prova De cada problema Você tem um Céu para ganhar Você tem uma vida Eterna E uma alegria Sem fim Uma alegria Sem fim Aleluia Glória a Deus Eu estou entusiasmado Em servir ao Senhor Eu estou entusiasmado E desejando Deixar aqui na história Registrada Não é O César O César Fracassou Não, 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 não O César Fez isso Não, não, não Eu quero deixar aqui Uma história Registrada Se eu Tiver que partir Antes de vocês As pessoas Terão que reconhecer Isto Olha Este púlpito Tem uma Bíblia Aqui Mas não é só Uma Bíblia Aqui aberta Não Este púlpito Está comprometido 100% Com a mensagem Do profeta William Brana Não importa Se eu tenho amigos Ou se eu não Tenho amigos Se as pessoas Gostam Se não gostam Mas nós Vamos pregar A mensagem Como ela é E eu quero Convidar o céu Para estar aqui E eu quero Convidar o céu Para estar na tua casa Eu estou Convidando os anjos Para tomar conta De você Eu espero Que você Dê boas vindas A ele também Hoje à noite Eu espero Que você Tenha coragem De dizer Para Satanás Olha Para trás De mim Satanás E as vezes É fácil Expulsar o demônio Dos outros Sai dele Satanás Diga para ele Sai para trás Não venha Com seus pensamentos Não venha Com suas ideias Não venha Com seu gosto Não venha Com suas manhas Aquele irmão Falou mal de você E daí? Falou mal de você Arrancou um pedaço Seu? Não Um cachorro Que late Ele arrancou um pedaço? Não Passa Continue sua vida Esteja certo Com Deus Você está entendendo? Você não tem que se preocupar Com essas coisas Vamos seguir adiante? Então deixa Deixa eu ler aqui Novamente Então aqui está Uma escritura Eu gostaria Só que você Lembrasse Que o céu Está mais perto De você E quero lembrar A você Como diz A escritura Deixa eu voltar A ler Hebreus Capítulo 12 Para nós Virmos Para o nosso Momento Que já está Na hora Da oração Portanto Também Nós Nós quem? Eu E você Diga aí Eu e você Nós Pois que estamos rodeados De uma tão grande nuvem De testemunhas Veja só Este é um chamado Para mim Para você Deixemos Todos Eu queria que Alguém que fosse Honesto Sincero Ficasse Assentado Só os crentes Que o diabo Não tenta Te embaraçar Os que o diabo Não tentam Te embaraçar Fiquem sentados Aqueles que o diabo Estão tentando Embaraçar Sua vida Atrapalhar Sua carreira De chegar No céu Fique em pé Parece que Só tem uma classe De pessoas Que o diabo Não está tentando Embaraçar É quem já é É dele Esse ele não está Nem preocupado Você já faz A vontade dele Então já é dele Agora Aqui está a escritura Deixemos Todo Você sabe As coisas Que estão tentando Te embaraçar Quem é que sabe Sabe Então qual é A proposta De Deus Hãm Você vai ceder A satanás Que quer te embaraçar Ou vai Deixar o embaraço De satanás Para trás E gritar comigo Hoje a noite Eu sou livre Pela graça De Deus Eu sou livre Pela graça De Deus Temos que lembrar Que pessoas Se acomodam Se acomodam Ah Eu sou assim Ah Eu não dou conta Ah Eu já tentei Esse é o João Corvo Que o profeta Diz Que ficou com a corda Abarrada Tanto tempo Ele tentava voar E pá Batia Tava preso Tá Batia Tava preso E você as vezes É assim Sabe Um ano Dois anos Tenta sair de um problema E pá Eu agora vou E dá uma voada Bate lá Mas chega um dia Mas chega um dia Chega um dia Isto vem de uma palavra Que o profeta pregou Que se chama Perseverança Sabe Supremo Aleluia Aleluia É verdade isto Mas quem tenta Hoje Eu queria Pensei que Hoje Eu ia Porque É assim O irmão Brana Diz É assim As vezes está Chegando a sua vez Você desiste Só lembrar Daquele fuzilamento De soldados Numa época Não sei se na Romênia Estavam matando Crentes E aí Estava lá Uma fila De irmãos Que iam morrer E uma fila De soldados Com uma espingarda Para atirar Sabe E aí O comandante Gritou E disse Qualquer um De vocês Que quiserem Renunciar Vocês salvam Sua vida E tinha um soldado Lá E todos os outros Com a Apontado E um irmão lá Tremeu na base E disse Ai meu Deus Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer E disse Se você negar Você tem a oportunidade De se salvar E o irmão Disse Eu nego Eu renuncio E aí Disse Pode sair E o buraco Dele E o soldado Que estava apontando Para ele A espingarda Jogou a espingarda No chão E disse Eu morro No lugar dele E entrou E entrou No lugar dele Aí o cara Diz Você está doido Rapaz Você vai morrer Ele disse Ele não sabia Quando ele estava Aqui para morrer Tinha um anjo Colocando uma coroa Na cabeça dele Ele já estava Para ser coroado Desistiu Para ir para onde Eu quero É ser coroado Não importa O tamanho da pressão Olha Eu não vou sair Da fila Aleluia 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 Se alguma coisa Te pressionar É o diabo Tentando te pressionar Larga isso Não vai não Vai não Está cansado Hoje Não vai não Fala eu não vou não Aí quando é no culto De quinta-feira Você está cansado De novo Quando chega Quinta-feira Você está sem dinheiro Hoje Você vai gastar Seu dinheiro Vai ficar liso E depois O que você vai fazer Lembra da irmã É verdade Isto Nós precisamos De entender Essas coisas Sabe A irmã Só tinha Dez centavos Para atravessar A ponte E Deus passou Por ela E tinha uma senhora Pedindo esmola E Deus falou Pegue esse dinheiro E dê para aquela esmolé Para aquela senhora Que está pedindo esmola A filha dela Que estava de lado Disse Mamãe A senhora está doida A senhora vai dar o dinheiro Para aquela mulher E nós vamos Para casa De que? É o dinheiro De pagar o ônibus Como é que nós vamos fazer Para voltar para casa Ela disse Não sei Minha filha Talvez a gente vai ter Que ir a pé Mas Deus mandou Eu dar o dinheiro Para essa mulher Que eu vou dar o dinheiro E deu o dinheiro E continuou caminhando E eu quero dizer É isto mesmo Continue caminhando Deus está dizendo Para você Deixe o embaraço E continue caminhando Deixe o embaraço Não deixe o embaraço Te embaraçar E te prender Não Deixe o embaraço E continue caminhando Quando ela deu Alguns passos Para cima Que olhou no chão Lá estava O dinheiro dela Porque Deus É assim Olha Está aqui A vitória Está chegando É mais perto Do que você Imagina A irmã A irmã Nunca voltou Para casa A pé Sabe que ela Morava longe Nossa Agora vou ter que ir A pé Para casa Ela disse Talvez eu tenha É como os jovens Hebreus Que disse Nosso Deus pode Mas se Ele não quiser Livrar Nós não vamos dobrar Eu vou continuar A caminhada Vamos para frente Vamos seguir a orientação Do Espírito Deixando Todo O embaraço Vamos ver Vamos ver a escritura Louvado seja o nome do Senhor Deixemos Todo o embaraço E o pecado Que tão de perto Olha Não é longe Não Aonde está o pecado Pensei que o pecado O pecado Tão de perto Nos rodeia Aonde está o pecado Aonde está o pecado Você já viu o Paulo De chegar a dizer É assim É tão perto Está tão perto De você E o pecado Que tão de perto Nos rodeia Ninguém fica pensando Que é longe Não O céu Também está perto A vitória Também está perto É por isso que Paulo disse Ainda por um pouco Chinho De tempo Que há de vir Virá E não Tardará É só um pouquinho E eu gosto Do profeta Quando ele Quando ele disse Esta é a única Vez que nós Seremos mortais 50, 60, 70, 80 anos Passa muito rápido Mas nós seremos imortais Pela eternidade Ora Ora É só um pouquinho É só um pouquinho É só um pouquinho É só um pouquinho Aguenta firme É só um pouquinho Olha o restante da escritura Corramos com paciência A carreira que nos está proposta Então é assim Se Deus Permitiu Que este problema Esta dificuldade Este desafio Tivesse no meu caminho Eu vou passar por cima Porque a palavra Diz que isto Estava proposto Para mim Se não tivesse Proposto para mim Eu ia desistir Mas como está proposto Eu vou correr Com paciência A minha carreira E vou continuar Olhando para Jesus Autor e consumador Da minha fé Olhe para as pessoas E olhe para os lados E você fracassará Amém Glória a Deus E aí termina Eu vou terminar Alguém Não tem problema Quem não tem gozo Pelo céu É porque não veio de lá Porque quem veio de lá Você para um pouquinho E diz assim Uma doce canção Se ouve no porto hoje Há um barco Que parte Para a cião Sua alma não pula lá dentro não? Hein? Hein? Aí você diz Pode ir embora Pode ir no barco Mas se você veio de lá Você sabe o que é aquilo lá Jesus tinha vindo de lá Ele sabia o que era aquilo lá Ele diz O que é cruz O que são alguns momentos ali Pendurado nu O que é sepultura Não Tem um gozo maior aí na frente Se você souber Você toma a sua cruz Hoje à noite aqui Se você souber O que é o céu Se você veio de lá Você olha para o diabo Hoje à noite e diz Mas você quer me impedir De chegar lá? Para trás de mim Eu vou de todas as maneiras As pessoas desistem do céu Assim Sabe por quê? Eu não gostei disso Ah é? E isso tirou E isso te tirou do céu Só porque você não gostou Eu não gostei Da cara do pastor Eu não gostei Da cara do irmão Eu não gostei Que o irmão Falou aquilo para mim E isso tirou você Já sei que você Nunca esteve lá não Porque se você Estivesse lá Você disse Mas é só isso Eu vou chegar lá De toda maneira Isto aqui Não pode me embaraçar De maneira nenhuma Glórias ao Senhor Eu vim de Deus E vou voltar para Deus Eu sei o gozo Que me está proposto Eu vou lhe dizer Uma coisa aqui Ei Eu vou lhe dizer Uma coisa com certeza Eu tenho certeza Que o diabo Detesta a minha cara E a minha pessoa Porque ele sabe O tanto que eu amo o céu E o tanto que eu abomino Estas coisas Que ele tem feito por aí Nós amamos a Deus Amamos os céus Amamos a sua palavra Amamos o nosso chamado Amamos a nossa vocação Amamos a palavra Acima de qualquer coisa Aleluia Aleluia Aí vem um e disse Nossa Mas que jugo pesado Uma irmã Não poder cortar o cabelo Ixi Mas vocês São muito extremistas Não pode Nem um futebolzinho Sim rapaz Esse Deus Que eu sirvo Ele é tão extremista Que ele falou Para a mulher de lona Não olha para trás Não Se você olhar Você vai perder É assim ou não é? Se você quiser olhar Para trás Qualquer uma Que hoje à noite Se você quiser olhar Para trás O diabo vai te chamar Você tem razão Você largou Sua casa Será que ela não está Pegando fogo Não? Deixa eu ver O que que é? Tem alguém aqui Que quer parar Ou quer correr? Tem alguém desanimado Aqui hoje à noite? Ou tem alguém Sendo empurrado Para frente aqui? Pelo gozo Que lhe estava proposto Eu tenho um céu Diga aí Eu tenho um céu Eu tenho uma casa Eu tenho um corpo Eu tenho Jesus Me esperando Eu tenho a felicidade Eu tenho a paz Eu tenho a eternidade Você acha que eu vou perder Isso por causa de que Meu amigo? Aqui no mundo Aqui no mundo Não tenho riquezas Sei que lá na glória Tem uma mansão Qual alma perdida Em meio à pobreza De mim Jesus Cristo Teve compaixão Amém? Amém! Este é o lar Este é o lugar Deixa eu terminar Só a minha leitura Eu quero orar Já devia ter parado Mas pelo gozo Que lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando a afronta Assentou-se A destra do trono Considerai Pois Aquele que suportou Tais contradições Dos pecadores Contra si mesmo Para que Não enfraqueçais Desfalecendo O vosso ânimo Ai pastor Minha luta Está tão pesada Que eu não estou dando mais conta É mesmo Irmão A carga A carga é pesada Para A carga é pesada Ai Não estou aguentando mais não Irmão Para levar Ei Está bom Pode tocar aí Toca aí A carga A carga é pesada Para levar Para levar Mas a montanha Eu subirei Se tu orares por mim Eu oro Eu oro Tu oras por mim Eu oro Tu oras por mim E a montanha Eu subirei Se tu orares por mim Então diga aí novamente A carga A carga A carga é pesada 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 E as montanhas Eu subirei Se tu orares por mim Eu oro por ti Eu oro por ti Tu oras por mim Eu oro por ti Tu oras por mim E as montanhas Eu subirei Se tu orares por mim Agora O irmão Brana Irmão Brana disse Que um diácono Da igreja dele Sonhou Que ele estava No alto De uma montanha E tinha um deserto Para atravessar E ele encontrou Com o irmão Brana Lá no alto Daquela montanha E disse Irmão Brana Como posso fazer Para chegar do outro lado Irmão Brana disse Olhou por aquele deserto E disse Você está vendo Aquelas marcas de sangue Na areia Disse Estou Disse Foi aquelas marcas Que eu segui o tempo todo Preste bem atenção Disse Você terá que andar por elas Sozinho Eu não vou poder Estar com você Você vai para casa Você vai andar sozinho Em mão genuínea Se você quer chegar lá Você toma aquelas marcas De sangue Sozinho Elas te conduzirão Aonde ele está Lá no final Fechamos os olhos Alguém entrou aqui Embaraçado E desanimado Hoje à noite E você acabou de cantar Eu quero levar a minha carga Mas eu preciso da sua oração Quem sabe Tem alguém aqui Que sente que Precisa que alguém Ore por você E nós viemos aqui Para Orar Ou você está com preguiça De orar pelos seus irmãos Teria alguém Que quer deixar o seu banco Que está achando Que a carga está tão pesada Que você se sente Embaraçado E a palavra Vem e disse Deixa o embaraço Deixa o embaraço Tem alguém Que se sente rodeado De pecado De fraqueza Sabe De forças malignas Que você sabe Que está tentando Prender você Eu Não quero ninguém Com os olhos abertos Sabe Poderes que querem Parar você Fazer você Parar e desistir Razão Lógica Ajuda meu Deus Feridas na alma Tristeza Alguma coisa Que te machucou Está tentando Embaraçar Sua caminhada Tem mais alguém Que se sente Embaraçado Eu vou ser mais direto Tem mais alguém aqui Que está lutando Com pecado Na sua vida Isto são demônios E você quer Deixá-los Para trás Hoje à noite E os irmãos que estão No banco Será que Podemos levantar As mãos Levantar as nossas vozes Junto com as nossas mãos Estamos orando Por um poder Sobrenatural De Pentecostes Aqui hoje à noite Estamos orando Por uma tempestade Maior Estamos orando Por uma força Maior Estamos orando Que o poder Do nome de Jesus Faça recuar Estes demônios Hoje à noite Estamos orando Que estes irmãos Dê um passo Para frente E se libertem Deixem o embaraço Para trás Nós estamos pedindo Isto aqui Hoje à noite Pai Que nada Nenhum poder Nenhum pensamento Nenhum razão Nenhum tristeza Nenhum ressentimento Nenhum mágoa Nenhum tentação Nenhum pecado Nenhuma força Do diabo Oculta De alguma maneira Possa parar A vida Destas pessoas Nós oramos Que o poder Sobrenatural Do teu nome Senhor Jesus Faça estes Poderes De Satanás Agora mesmo Se afastarem Destas pessoas Em nome de Jesus Cristo Que a proposta Da vida eterna Seja muito Mais alta Do que Qualquer tentação Que vier Sobre eles Aleluia Nós pedimos Confiados No poder Do teu nome Senhor Que estas pessoas Alcancem uma vitória Aqui hoje À noite Oramos Senhor Jesus Tua palavra Diz Conhecereis A verdade E a verdade E a verdade Vos libertará Eu tenho pregado A tua palavra Agora Pai Realiza o teu milagre No nome de Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia No nome de Jesus Cristo Eu oro Que as pessoas Tenham forças Para se levantarem Suportarem A pressão Resistirem Ao diabo E vencerem Senhor É o meu pedido É minha oração É a minha súplica No nome de Jesus Cristo Amém Aleluia Glória a Deus Glórias ao Senhor Aleluia Eu queria que você Que ainda está De pé Com as mãos levantadas Aleluia Em favor desses irmãos Que estão aqui Queria que você Fizesse uma oração Senhor Encha estes Corações De alegria Aleluia De gozo De paz Daquela paz Que vem do céu Que eles tenham força Sobrenatural Glória a Deus Que eles saibam Resistir o dia mau Aleluia 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 Alegra Estes corações Com a alegria De serem salvos Aleluia Graças ao Senhor Em nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Glórias ao nome do Senhor Aleluia Amém Vocês que vieram aqui na frente Se ponham de pé Por favor Vocês que estão aqui na frente Se algum entrou aqui triste Abatido Eu queria que você voltasse Olha Ainda que você não entendesse nada Você não precisa compreender nada Só queria que você entendesse Só isso É que Deus está no controle Amém Que a tua vida está na mão de Deus Amém Que você queira a presença de Deus A tua direita Não é Satanás É Deus Aleluia 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 Bendito seja o nome do Senhor Amém Eu queria que você abrisse a boca Com coragem E dissesse Assim ó Num tom de cântico Estou alegre Alegre eu estou Não se preocupe com problemas Não se preocupe com a pressão Eu quero que você saiba que Jesus é a tua alegria Amém Aleluia Jesus é a tua paz Amém Jesus é teu amigo Amém Jesus é a tua saúde Amém Jesus é teu consolo Amém Jesus é a tua força Amém Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Estou alegre Alegre eu estou Estou alegre Alegre eu estou Abre a boca Alegre eu estou Estou alegre porque Cristo me salvou Diga aí Vou para o céu E para o céu Eu vou Eu vou Vou para o céu Diga aí Diga aí Diga com a sua boca Vou para o céu E para o céu Eu vou Eu vou Vou para o céu E para o céu Eu vou Vou para o céu Porque Cristo me salvou Quero falar uma coisa para vocês Se tem uma coisa Se tem uma coisa que o diabo detesta Eu vou para o céu Não sou do céu Não sou do mundo Porque Cristo me salvou Com os nossos olhos fechados Queria pedir ao Senhor Para não deixar nenhum de nós Termos as nossas vidas embaraçadas Mas ajude a mim E a estes irmãos Que estão aqui Que estão na internet Que estão nas igrejas irmãs conectadas nesta hora Que todos nós Possamos voltar para casa Dizendo com as nossas ações Você ficou para trás Satanás Mas nós vamos Para o nosso lugar Da nossa chamada Eu vou para o céu Com Jesus Aleluia Pai Santo Que doenças Que problemas Que desafios Não entristeçam E não pare o teu povo Alegra os nossos corações Dá-nos a alegria Que vem do alto Em nome de Jesus Nós te pedimos E agradecemos Amém 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 Deus abençoe a cada um Eu volto para casa Dizendo Estou alegre Alegre eu estou Estou alegre Alegre eu estou Estou alegre Alegre eu estou Estou alegre Estou alegre Não sou do mundo Do mundo eu não sou Não sou do mundo, do mundo eu não sou Não sou do mundo, eu não sou Não sou do mundo, eu nem disse Agora vire para o seu irmão e diga Vou para o céu e para o céu eu vou Vou para o céu e para o céu eu vou Vou para o céu e para o céu eu vou Vou para o céu porque Cristo me salvou Vou para o céu e para o céu eu vou Até quinta-feira para o céu E para o céu eu vou Vou para o céu e para o céu eu vou Porque Cristo me salvou Lembrando que amanhã haverá culto em Cajá Vamos a Cajá, saindo às seis horas A verá culto em Natal E estaremos orando uns pelos outros Dê um sol, por favor Solta Há sempre alguém Que não provou O grande amor do meu Senhor Porém eu sei Bem certo estou Que Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor Deus sempre está Mas ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Não posso perder Todos meus bens E um bom amigo Me faltar Pode meu Pai Me abandonar Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor Deus sempre está Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com seu amor Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Não sei contar O que senti Quando Jesus Quando Jesus Quando Jesus Me rende De mim Desde então Eu descobri Que Ele estará Ao meu redor Quando eu partir Mas ao meu redor Deus sempre está Eu perdoo Eu não sei o que Ele está sempre ao meu redor Ele está sempre ao meu redor Eu dou-me